Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos, rapidamente hoje eu mostrarei as flores de hoje, que são muitas, tem bastante. Olha só que legal, show né? Então hoje abriu muitas, muitas, olha aqui e lá, olha aquela parte ali, tem até uns tomatinhos, tá vendo? Aqui mais uma, linda, olha ali, que maravilha. Olha a begônia, show, aqui as sálvias, tá vendo meus amigos, tudo junto e misturado aqui, olha, essas aqui são todas da cebola, essas brancas, tá vendo? Olha que coisa linda, tem uma aqui escondida, tá vendo? Que maravilha, aqui também, deixa o seu joinha, bom dia, boa tarde, boa noite, as flores de hoje, vai abrir o girassol, olha aí, abriu o girassol, que maravilha. Deus abençoe a todos, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos as flores de hoje, tá vendo? Que maravilha. Bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe a todos, valeu. Bom dia, 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 bom dia Obrigado.